Venha descobrir como é genial Consertar aquilo que não tá legal Aprenda do amor e das coisas do céu Com a turma toda da Dia Céu Opa! Opa! Tô vendo que você tem muito trabalho hoje, né? Ei, rapaz! O que seriam desses moradores se não fossem os nossos serviços? Se eu falto, acorda a erva daninha De manhã cedo, eu vou regar logo as minhas plantinhas Gente, vocês viram quantas pessoas importantes vão participar da feira de profissões Até um bombeiro já foi confirmado O pai da Ana Maria, ele vai vir pra cá E ele é médico Muito chique, né? Ai, sério, Lele, que demais! Eu acho que essa feira vai ser o máximo! Não sei pra quem, porque até agora não achamos o profissional que vai representar o nosso grupo Ai, é mesmo! A gente vibrando, mas isso é um vexame se a gente não levar ninguém É, mas quem? A gente já tentou tantas pessoas e até agora nada Parece que ninguém tem tempo pra gente Vem cá, crianças Eu tô vindo aqui, vocês estão precisando de alguma coisa? Oi, Silvério! Não, obrigado! Opa! Opa! Tive uma ideia! E se a gente levasse o pai? Afinal, ele é prefeito! É verdade! Ninguém ia levar alguém tão importante quanto o prefeito! Ai, sabe que eu nem tinha parado pra pensar nisso? Meu pai é tão ocupado que eu nem pensei! Ai, mas gente, eu não sei se ele vai estar aqui no dia da apresentação Ah, mas não custa tentar, ia ser incrível levar uma pessoa super, mega importante Não dá certo tu com ele? A gente tenta com outra pessoa, mas eu tenho certeza que vai dar certo sim Ai, tá bom, gente, eu vou tentar! Olha, eu acho que vocês vão arrasar, hein? Opa! Então vamos lá e vamos lá! Oi, pai, tudo certo? Oi, princesa! Tudo bem com você? Ah, eu também tô bem! Eu só tô aqui um pouquinho ansiosa pra saber se aquele convite vai dar certo! Eu sei, filha! Mas como você sabe, crianças não votam, né? Então, é um momento muito estratégico pra mim! Mas, pai, é meu trabalho escolar mais importante do ano! Não fica triste, querida! Ó, vamos fazer assim! Quando tudo isso acabar, eu vou lá na sua escola e vou dar uma palestra especial! O que você acha? Ai, que pena, pai! Mas fazer o que, né? Eu vou tentar outra pessoa! Beijo, pai! Também te amo! E agora? Quem vai ajudar a gente nesse trabalho? Quando eu contar pra Lelê e pro JP, eles vão ficar decepcionados! Mãe, o que eu faço agora, hein? Ai, 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 crianças! Tudo bem? E aí, conseguiram a pessoa pro trabalho de vocês? Silvério, nossa apresentação vai colocar todo mundo no chão! Ah, sim, não! A presença do prefeito é tudo, né? Ai, vai ser uma apresentação de tirar o chapéu! Ué, Lelê, mas ninguém usa chapéu! Ai, JP, é só uma expressão, né? A minha avó fala muito isso quando é coisa muito importante, muito chique, sabe? Ai, já pensou? O doutor Clodoaldo entra na sala! Os alunos estão todos sentados! Vai, vim sim, são os alunos! Vai, senta! Aí, ele chega, entra e todo mundo fala assim pra ele! Bom dia, senhor prefeito! Bom dia, senhor prefeito! Uau! Eu já tô imaginando a cara de todos os meus colegas! Ai, vai ser muito legal, né? Eu queria muito estar nessa sala com vocês! Vocês me convidam? É, Silvério, não tem condição! É uma apresentação para alunos e não para porteiros! Tá! Mas depois a gente conta tudo! Tá bom, tá bom! Ih, olha só a Clarinha chegando! Ih, parece que ela não tá muito bem, né? E aí, amiga? Então... Xiii, quando vem com... Então... Não é coisa boa! Deixa a Clarinha falar, vai, JP! Meu pai não vem! O quê? Mas por quê? Gente, vocês sabem, na época de eleição, meu pai fica cheio de trabalho! E ele falou... Filha, eu preciso me reeleger e crianças não votam! É, realmente a profissão de prefeito é muito importante mesmo! É, Silvério, mas a filha dele é mais importante que as eleições! É, é... Aí pegou, né? JP, eu sei que eu sou mais importante que uma eleição, mas isso é o trabalho do meu pai, né? Gente, mas e agora? Quem a gente vai chamar? Tive uma ideia! Fala, Silvério! Ora, por que vocês não convidam o meu chefinho? O seu Ronilson? Claro! E existe outro chefinho mais especial do que o seu Ronilson? E outra! O... O síndico é a pessoa mais importante do condomínio! É... Até que ele tem razão! Ai, gente, mas já imaginou o seu Ronilson todo ranzinza falando com nossos amigos? Ai, eu não sei se seria uma boa ideia, não! É, o seu Ronilson é complicado, mas a gente não tem outra opção! E aí? E aí? Tá bom, gente! Vamos tentar! Vamos tentar! Então vem, gente! Vem! Vem comigo! Vem! Vai dar certo! Chefinho! Ô, chefinho! Chefinho, você não acha que é uma boa hora para o senhor provar que é um ótimo síndico? E olha, eu que dei a ideia! Silvério, você não acha que você tem trabalho para fazer na portaria, não? Ah, eu só estou tentando ajudar as crianças! Ah, agora vai fazer o papel da Maricel também, é? Entendi! Pensando bem! Pensando bem mesmo, seu Ronilson, o senhor pode arrasar! Nem tanto, JP! Seu Ronilson, meu pai ia ficar tão feliz se descobrisse que o senhor foi no lugar dele! Ah, e eu vou substituir o doutor Clodoaldo! É, lógico! O meu pai não pode ir por causa das eleições e o senhor iria representar muito bem sua função! Claro! Afinal, o senhor é o melhor síndico do Brasil! É, só não pode mandar a gente cantar o hino oficial, né? Ora, mas que oportunidade maravilhosa é essa que vocês estão me oferecendo para eu demonstrar os meus dotes como síndico? Mas eu vou precisar de algumas coisinhas! Pode falar, chefinho, a gente está aqui para isso! Pode falar! Eu acho melhor vocês anotarem! Anotar? Anota aí, Clarinha! Peraí que eu vou pegar papel! Isso, vai! Mas anda logo, Silvério, vai rápido com isso! Anota aqui! Pronto, posso começar? Claro! Então vamos lá! Em primeiro lugar, eu quero um tapete vermelho se estendendo até a entrada da sala de aula! Tapete vermelho? Anota, Clarinha! Depois, assim que o meu pé pisar dentro da sala, eu quero fogos de artifício! Assim todo mundo vai saber que o Nilson Heitor Peixoto chegou! Tudo isso? Não é profissional nem iria legal assim? Como é que é? Afinal de contas, vocês precisam de mim ou não? Calma, chefinho, calma! São apenas crianças! Conseguiu anotar tudo, Clarinha? É, eu anotei, mas isso é impossível! Ah, eu já estava me esquecendo! É, eu quero um caixa de três mil reais! Ah, não! Seu Ronilson aí já foi longe demais! Não dá! Ah, a gente não tem dinheiro para isso! Quer saber? A gente não precisa mais da sua ajuda! Tá! É, é, é isso mesmo! A gente vai atrás de outra pessoa! Mas quem? Não sei! Pararuá! Jú, jú, bi, pararuá! Oi, crianças queridas! Oi, vovó! Oi, vovó! Eu disse crianças queridas! Hã? É, vocês vieram visitar a vovó? E por qual motivo essa visita aqui inesperada? Eu nem pude fazer um bolinho para vocês! Bem que a gente gosta de um bolinho, mas é que a gente está se preparando para uma apresentação na escola! Ah, tá! Então vocês vieram me chamar para isso, né? Pera aí que eu vou buscar um lenço mais bonito! Não, 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 vovó! Pode ficar aqui, ó! A gente só queria saber qual foi a sua profissão quando era jovem, vovó! Ah, nota! Isso faz tanto tempo, menina! É! Mas eu me lembro! Eu sempre trabalhei nas alturas! E quem ia comigo subia na vida! A senhora foi paraquidista? Claro que não, Lelê! Deixa a vovó contar! Com certeza ela trabalhou pendurada no guindácio! Nada disso, menino ingerido! Pois fique você sabendo que eu fui uma ascensorista, é, do primeiro prédio da cidade! Pensando aqui, eu acho que eu ainda tenho uniforme! Pera aí que eu vou buscar, só um pouquinho! Uau! A vovó cortou uniforme até hoje! E pra quê? Isso aí devia estar no museu! Ai, ai! Pronto, crianças! E ainda serve! Como é que serve depois de tanto tempo? Olha aqui, menino! O meu corpinho continua o mesmo, viu? Mas conta pra gente, vovó! A senhora disse que foi o elevador do primeiro prédio da cidade! Isso mesmo, Lelê! E sabe quantos andares tinham naquele prédio? Quatro! Uau! Quatro andares! Muita aventura mesmo, hein? Acha pouco, Clarinha? Não, vovó! Não é bem isso! É que a gente tá procurando uma profissão mais... mais interessante! Até porque eu acho que essa profissão nem existe mais... É claro que existe, viu? Lá no prédio, lá do centro, tem um ascensorista bem gatinho, um pãozinho, aquele menino! É, vovó, mas deixa pra lá! Afinal de contas, a senhora nem tem o que falar! Vambora, gente! Eu falei que nem ia dar certo com essa véia mesmo, né? Olha aqui, menino, você me respeita! Veia é a vovózinha sua, viu? Pois fiquem vocês sabendo que eu nem queria ele mesmo! Vão lá! Podem sair da minha casa, que eu tenho a loja pra lavar! Vai, vai, vai! Chope, 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 chope! Ai, que absurdo! Ai, a vovó, lá... Quem que eles pensam que são falando desse jeito? Ai, até que eu fiquei bem nesse uniforme, né? Por favor, quarto andar! Ah, pois não, senhor! Entre, por favor, quarto andar, vamos lá! Chegamos! Tenha uma ótima tarde! Ai, a melhor assessorista da cidade! Ai, até que ficou bom mesmo, né? Crianças estão meio tristes, assim, porque... Elas não estão conseguindo ninguém pra apresentação delas da escola. Pô, eu acho que eu posso ajudar! Sério, roupa? Pontinho de vista de Pedro Bandeira. Me chamam baixinho e eu fico zangado. Tenho que olhar pra todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer... Uau, que grandão! Ó, você ali, gente? Bravo, bravo! Afinal de contas, você é jardineiro, não é, opa? Ah, não, peraí! Vocês acham que eles vão querer escutar sobre jardim, flores e formiguinhas? Opa, não sou só jardineiro, não. De onde eu venho, todo jardineiro é artista. Por gentileza, me chame paisagista. Como que a gente não tinha pensado nisso antes? Ah, então vamos falar com ela. A tia é zeladora. O que um zelador faz? Na realidade, a gente não precisa falar que ela é uma zeladora. A gente pode falar que ela é uma cantora profissional. Isso, isso! Não, e ela é uma cantora incrível. Ela já até apareceu na TV, gente. O que a gente tá esperando? Vamos lá! Vamos! Tia, tia, tia! Tia, tia, tia! Maricela! Tia, tia, tia! A gente não precisa falar com a senhora. Tia! Tia, a senhora tá com problema. Precisamos muito da sua ajuda. É sério, tia? A senhora não pode falar? Peraí, crianças, deixem comigo. Eu já fui dublador em outras épocas e vou resolver isso rapidinho. Dublador? É, gente, deixa comigo. Vamos lá, Cécel. Explica direitinho o que está acontecendo. Uma frigideira foi encontrada. O que é isso, Lulê? Andando pelo caminho. Pela piscina. Isso, encontrou uma... Frigideira. É, e fez um... O milete. Nossa, que isso? Não precisava disso. É, Silvéria, a sua ideia de falar com a vovó não foi nada boa. Sensorista! Eu não imaginava que ela ia ficar tão irritada, né? E o tempo tá passando. Amanhã é um grande dia. E até agora, nada. Eu já tô ficando sem esperança. Olha, gente, não vamos desanimar também, né? É, Silvéria, você tá sendo super legal, mas eu acho que a gente vai desistir. É, vamos tirar zero, isso sim. Ai, que vexame. Opa! Opa! Parece que as coisas não tão muito bem aqui, né, minha gente? As crianças tão meio tristes assim, porque elas não tão conseguindo ninguém pra apresentação delas da escola. É, pô, eu acho que eu posso ajudar. Sério, roupa? Pontinho de vista de Pedro Bandeira. Me chamam baixinho e eu fico zangado. Tenho que olhar pra todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer, uau, que grandão! Ó, você ali, gente, bravo, bravo. Afinal de contas, você é jardineiro, não é, opa? Ah, não, peraí. Vocês acham que eles vão querer escutar sobre jardim, flores e formiguinhas? Opa, eu não sou só jardineiro, não. De onde eu venho, todo jardineiro é artista. Por gentileza, me chame paisagista. Então, opa, o que você faz é legal, tudo. Mas eu acho que não vai dar certo. Gente, eu tive uma ideia. Por que vocês não falam com a Tia Céceu? Como que a gente não tinha pensado nisso antes? Então vamos falar com ela. A Tia é zeladora, o que o zelador faz? Na realidade, a gente não precisa falar que ela é uma zeladora. A gente pode falar que ela é uma cantora profissional. Isso, isso. E ela é uma cantora incrível. Ela já até apareceu na TV, gente. O que a gente está esperando? Vamos lá. Tia, tia, tia. Maricela, tia, tia, tia. Maricela, a gente precisa falar com a senhora. Tia, a senhora está com problema. Precisamos muito da sua ajuda. É sério, tia. A senhora não pode falar? Peraí, crianças, deixem comigo. Eu já fui dublador em outras épocas e vou resolver isso rapidinho. Dublador? É, gente, deixa comigo. Vamos lá, Céceu. Explica direitinho o que está acontecendo. Uma frigideira foi encontrada. O que é isso, Lelê? Andando pelo caminho. Pela oficina. Isso, encontrou uma... Frigideira. É, e fez o... Omelete. Isso, irmão. Fica quieta, Lelê. Peraí. Não, vamos começar de novo. Quer cumprimentar alguém? Deverio, você não entende nada de mímica. E nem de dublagem pelo que eu vejo. Eu já sei. Ela quer um papel... E uma caneta. Isso, pega, Lelê. Pega, Lelê. Pega, Lelê. Ufa, ufa. Ai, aqui, Tia. Tem certeza que vai ser alguma coisa de frigideira. O que será? Eu acho que era o Omelete, que ela fez alguma coisa assim. Não, não sei. Uma caneta de skate. Estou... Ah, cara. Ah, não. Mas, Céceu, a gente precisava da senhora para cantar na escola. Ah, Tia, por que a senhora não falou antes? E agora? Simples. Ah, gente, agora acabou mesmo. Não temos mais saída. O que a gente podia fazer, a gente já fez. Sem contar que o Silviário se esforçou tanto para ajudar a gente. Ai, já estou vendo as outras equipes arrasando. Nem falho. E agora a gente não tem ninguém para levar. Que fiaça. Ei, 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 criança. Que caras são essas? Vamos alegrar. Olha aqui, ó. Palavizinho para cada um. Vamos alegrar que o dia ainda nem acabou. Mas já está acabando. É, se pelo menos meu pai ligasse dizendo Filha, estou a caminho. Mas não. Ah, vocês também colocaram muita esperança no seu Clodoaldo. Mas sabe o que eu acho? Vocês deviam fazer? O que? Não levem ninguém. Ah, Silviário, fala outra. É, todo mundo vai rir da nossa cara. Gente, mas não dá mais tempo. É a única solução. Até você, Lelê. Acho que vamos ter que assumir que fracassamos. Olha, vocês não fracassaram. Vocês tentaram tudo o que podiam. Fizeram de tudo. Só que não deu certo. Não precisa ficar assim. Gente, eu vou para casa. Ai, eu também. Ah, Silviário, valeu. 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 E é por isso que gatos sobem em árvores. Muito bem. Próxima equipe. Profi, será que a gente pode conversar? Com licença, professora. Com licença. Desculpe o atraso. Desculpe o atraso, gente. Desculpe o atraso. Silviário? Sim. Estava tendo muito trabalho na portaria e por isso que eu me atrasei, tá bom? Porteiro? Sim. Eu sou porteiro, sim. E com muito orgulho. Sabem por quê? Cuidar de um condomínio como o Condomínio dos Giraçóis é um privilégio muito grande. Lá, eu tenho amigos fora de série. E a segurança é toda na minha responsabilidade. Ai, eu encaro isso tudo com muito amor. Os moradores confiam em mim. Ai, estar ali, naquele lugar, entregando as correspondências todas as manhãs, é como se fosse Natal. Um dia especial. Responsabilidade, dignidade, é o meu dever. Na Bíblia, tem uma passagem muito bonita que diz. Está em Salmos, capítulo 121, versículo 3. Ele, seu protetor, está sempre contigo. Servir é minha função e minha alegria. Eu amo tanto vocês. Eu amo tanto vocês. Servir, servir, minha razão de viver. Doar meu tempo e dinheiro. Levar felicidade pro mundo inteiro. Servir é ver o amor nascer. Olho pra direita, olho pra esquerda, vejo o mundo ao meu redor. Minhas mãos são pequeninas, eu também. Mas ainda assim, eu posso fazer o bem. Levar brinquedos pras crianças. Reacender a esperança, levar comida a quem não tem. Ter casa cheia de quem se quer bem. Secar as lágrimas, ser ombro amigo. Tratar com carinho orar contigo. Dar roupas quentinhas para o corpo. Então, doar abraços pra aquecer o coração. Servir, minha razão de viver. Doar meus dons e talentos. Ajudando outros a crescer. Servir, minha razão de viver. Doar meu tempo e dinheiro. Levar felicidade pro mundo inteiro. Servir, é ver o amor nascer. É ver o amor nascer. Plim! Podem entrar! Para qual andar, por favor? Eu quero ir pro quinto andar. Quinto andar não tem, menina. Esse prédio só vai até o quarto. Ah, então eu quero ir até o quarto. Tô com sono. Oh, menino, não é esse quarto de dormir, não. É o quarto andar do prédio. Ah, mas eu tô com sono. Ai, quer saber? Vamos brincar de outra coisa. Vai que eu fico aqui brincando sozinha. Vai, vai logo. Pois não, senhor. Quarto andar? Ah, pode deixar. Plim! Ai, quarto andar, senhor. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde. Plim! Ai, a melhor sensorista da cidade. Plim! Não ousem me perguntar. Plim! Lá vem! Olá, queridinhos. Só dei uma passadinha pra dar... Uma multinha de fofoca pra cada um de vocês. Hum? Toma, Cladinha. Querida. Senhora Lourdes. Você também, menino. Ah! E lembrar vocês que a minha cerimônia oficial de posse será amanhã ao meio-dia. Tô sentindo... Tô sentindo... Até lá. Bye, bye. Tô sentindo falta do seu Ronilson. Espera aí! Clarinha! Você está usando... Pedir água? Tô! Mas, queridinha, você nem está molhada. Dá-os, queridinha? Você está indo! Ah! Ah, tia! Transcrição e Legendas por Quintal E aí